Tá filmando. Aí pessoal, ó, meia-noite, colega na muralha, na guareta, percebeu um pombo sendo arremessado do lado de fora aqui do presídio Alvorada, caiu na tela. A gente logo desconfiou que o pombo não voou à noite. Quando a gente foi olhar, o pombo todo recheado, a mais nova modalidade dos ladrões, pra jogar droga e celular. Muita gente não sabe como é que o celular entra, a droga entra no presídio. Tá aí, ó. Olha a forma aí, ó. O pombo todo recheado. Celular. Cheio de mídia ainda no papo do pombo. Dura epóquio só pra serrar ou... Serrar e depois eles vêm colando, ó. Criatividade dos malandro. Não para. Chip, chip, ó. E o celular, ó. Tá com sangue, velho. Foi recente mesmo. Mataram o pombo há pouco tempo. O que é chip, será? O que é chip, será? Ai, é só pôr. O que é chip? Tá bom. Tchau. Tchau.